Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série O Herói Lendário Eu quero ficar assim e dar aqui assim Galera, vocês que curtem a nossa série do Herói Lendário, deixa aquele seu like muito importante Eu agradeço imensamente a ajuda de vocês aqui E cara, nós precisamos agora encontrar quem é o Guardião do Templo do Vento, galera Pra isso, a gente precisa ir na Ilha de Fogo Deixa eu abrir aqui minha carta náutica pra ver onde ela tá Ilha de Peixe Voador, Ilha das Cinco, Ilha da Terra, Fada do Sul, Gelo É a Ilha do... é a Ilha do Gelo, galera Precisamos vir pra Ilha do Gelo Vamos tocar aqui a nossa música do Sapo Boi Eu acho que é baixo, direita, esquerda, cima Colocar o mais próximo possível, porque nós precisamos de uma bota muito pesada, galera Aqui, ó Aqui, ó, peraí Ilha do Bosque Cara, vamos pra essa Ilha do Bosque E depois vamos pra Ilha, essa aqui do lado, que não tá dando pra ir Beleza, vamos pra aqui Não, seguinte, vamos não, vamos não Vamos pra essa Ilha aqui E depois a gente vai ter que ir pra Ilha do Bosque, cara Ilha da Fada do Sul Cara Não, vamos pra Ilha do Bosque, exatamente Vamos pra Ilha do Bosque E a gente já dá aquele, vum Furacãozinho Indo pra Ilha do Gelo A gente precisa fazer o que na Ilha do Gelo, galera? Dar uma flechada de fogo E tentar buscar a bota de ferro Que tá lá dentro, galera Que, cara, vai ser Complication Vai ser complication pra caramba Tá, nós estamos aqui Estamos virados pra cá Deixa eu abrir a carta náutica Tá, a gente precisa vir pra cá Pra Ilha do Gelo Então temos que virar ele ao contrário Ele tá pra aqui Temos que virar Acho que pra cá Vou só confirmar Exatamente Temos que ir pra ali, galera Naquela direção ali Então vamos tocar aqui a nossa Varinha de condom Beleza A canção do vento Que faz a gente mudar o vento E agora, galera A gente vai Cara Vai ser muito maneiro Porque vai tá congelado E nós vamos Simplesmente tacar Uma flecha de fogo lá E vai mudar Totalmente Como tá lá Deixa eu Acionar aqui a flecha Já vou botar Exatamente A flecha de fogo Tô com 30 Se eu desperdiçar uma Não dá nada Precisamos equipar a nossa A nossa vela Exatamente Vambora, galera Vambora Evitando Esses malditos Que estão aqui Deixa eu ver Deixa eu ver se eu tenho certo Cara, eu tenho maior receio De ir pro lado errado E me ferrar O link é muito desbravador, né Ó Ó E o máscara vermelho Tranquilão Como esquilo E eu amo Quando o jogo Tá assim De dia, galera Com esse marzão azul Cara Fica muito bonito A cor desse jogo Quem curte A cor desse jogo Deixa aí Vendo Essas cores são muito vibrantes É muito maneiro A gente assistir Deixa eu aumentar aqui O volume pra mim Que eu quase não tô escutando a musiquinha Ai, eu tô indo pro lado errado Sou uma besta É pra aqui, ó Eu acho que é pra aqui, velho Eu acho que é pra aqui É, mas eu tenho que voltar um pouquinho Que eu tô indo muito pra ponta Exatamente Olha só Eu acho que é aquela ilha Que a gente tá vendo ali na Exatamente, galera É aquela ilha ali da frente É aquela ilha ali da frente Temos que ver onde é a entrada dela E dar uma flechada De fogo Pro gelo dispersar Nós vamos ter, galera Cinco minutos Pra entrar na ilha de gelo E pegar as botas Que controla Que nos dá muito pesado Eles deixam a gente pesando Mais de uma tonelada Essas botas Que nós vamos pegar ali E é só assim Que a gente vai conseguir entrar No templo do vento, galera Chegando lá no templo do vento A gente dá uma martelada Quebramos a estátua aqui Que sopra o vento E vamos ver Quem vai ser O próximo sábio Que nós vamos ter que resgatar Quem acha que vai ser O próximo sábio, galera? Eu sei qual é Mas eu quero que vocês deixem Aqui nos comentários Quem que vocês acham Que vai ser o próximo Não é sábio, velho Mas é aqui, galera É aqui que tá saindo O vapor dela Então vamos equipar Aqui já Vamos dar um tiro Bem aqui no meio, velho Acertamos no olho do Bowser Quase Tá, vamos ter 5 minutos Pra entrar Vamos ter 5 minutos Pra entrar Beleza Tem uma Rupi aqui Congelation Eu preciso achar Aqui a entrada Aqui do lado, cara Já tô perdendo tempo, galera Estou vendo já Ih, aqui escorrega Pra caramba, galera Ih, tem um Vocês viram O que que tinha ali? Caraca Onde é a subida? Ai, caraca E tá derrapando muito, galera Caraca, não dá pra subir Ah, tá aqui o degrau Tá aqui o degrau Já começou a chover Só porque eu falei Que gosta do tempo de dia Com esse sol brilhante Já começou a chover, velho Caraca Logo de início Eu já tenho que Enfrentar desafios Só temos 4 minutos Pra entrar, galera Isso aqui escorrega Pra caramba Ó Tá vendo? Se a gente parar Ele continua indo, galera Meu microfone tá diferente Tio Vendo Tua voz tá diferente Porque eu tô usando o Triton, galera Meu astro Ai, caraca Meu astro A40 Foi pra lavar Hahaha Tá Temos que ir lá pra frente, galera Já tô perdendo muito tempo aqui Muito tempo aqui Ai, galera Caraca Eu sou destemido Eu vou correndo mesmo Que eu sou doente Beleza, beleza Vamos ver se aquilo escorrega Escorrega Beleza, beleza Não dá nada Espero que essa pedra Esse iceberg aqui Eu espero que ele não Afunde Por favor, não afunde, mano Beleza Vamos tentar passar de primeiro Enquanto nós passamos No templo do fogo, galera Ó Só que na entrada Já estão vendo que tá difícil Pra caramba, velho Imagina lá dentro Como vai ser Vai, malditinho Sobe aí Hahaha Beleza A gente precisa Desse sacerdote Pra quê, galera? Pra devolver o brilho A nossa espada Tá Vamos pra aqui, galera Caraca Esse escorregando Com esse morcego Que maldito Vai ferrar tudo Me ataca não, morcego Por favor Obrigado Eu vou matar ele Enquanto ele tem que estar aqui, galera Desce, Link Caraca Tem muito morcego, galera Eles vão me atentar Que eu tô ligado Eles vão me atentar Que eu tô ligado Ó o tobogã aqui, ó Ó o tobogã aqui, ó Ai Ai Uh Sobe Beleza Pegamos, galera Pegamos Foi fácil Foi fácil Foi fácil Foi fácil Haha Mas eu quero que seja fácil Beleza Temos as botas pesadas Galera São pesadíssimas E ruim Para andar com elas Mas não haverá vento Que te leve A gente vai ficar pesando Uma tonelada, galera Ó Tá vendo aquele vento ali? A gente faz o quê? A gente pega ela Ok Vamos colocar ela aqui Beleza E vamos passar ali Naquele vento Que ele nos empurra Mas como a gente vai estar Com a botinha, ó Ó O vento não leva a gente Pra longe Se ligaram? Ó Ó Ha 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 Ah, peraí Tem um buraco ali, galera Tem um buraco ali Que eu vi Eu vou entrar naquele buraco ali Só de boresta Só pra ver o que tem Ou será que aquele buraco ali É o buraco do vento, mano? Vamos entrar aqui Só pra ver Só pra ver de qual é Só pra ver Só pra ver Beleza Ah Ah Entendi Olha, os caras estão todos congelados, galera Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos matar todos Vamos matar todos Olha, ele é diferente Ele é diferente Eles costumam ser branco Esse aqui é roxo Já perdeu a espada Já perdeu a espada Mas ele tem um escudo ainda E ele é samurai, galera Ele foi pegar a espada Pegou a espada Vai Fica sem armadura Tem que tirar esse escudo Da mão dele, galera Beleza Me dá um medalhão Do guerreiro Por favor Aqui Medalhão do guerreiro Beleza Vamos descongelar todos, galera Pra ver se a gente Consegue alguma conquista Que interessante, velho Esse aqui agora Olha Olha ele acordando Viu a carinha de sono Que ele fez Beleza Falta Aqui tem um Ok Aqui tem outro Sai, rapaz Eu sou o Venom Eu sou o Venom Não vai me acertar Um chute, mano Muito menos um soco Aqui tem um Um negocinho Aqui tem outro Beleza Tadinho Ele tava congelado Há tantos anos E já entra Levando burduada, mano Ah, sabia Que ia dar uma coisa Eu acho que vai ser Um mapa do tesouro Galera Um mapa de um tesouro Bom Beleza O pedorado É sempre bom Ah, uma rupia laranja No valor de 100 rupias Galera Bom, passamos de mil Passamos de mil rupias Caraca Sensacional Sensacional Agora a gente já pode voltar Tranquilo A gente já pode voltar Tranquilo Mas tem que botar As botas rápido Galera Senão vou ser arremessado Ah, já sai do lado de fora Já sai do lado de fora Beleza Caraca Me ferrei Me ferrei Beleza Nem tudo está perdido E o tubarão Tá ali Me atirando Olha o tubarão Me atirando Beleza Preciso encontrar O Máscara Vermelha Galera Vamos dar a volta Nossa, peraí Errei completamente Baixo Direita Esquerda Cima Cara, eu guardo tudo na cabeça Galera Eu não estou Anotando as canções É tudo da memória de elefante Do tio Veno Tá, a gente precisa ir para a ilha Tauro Ilha do Dragão Ilha do Peixe Voador Ilha Tingli Ilha Mãe Filha Ilha Nitya Ilha Fada do Sul Ilha do Bosque É aqui Que é ali em cima Vamos para a Ilha Tauro Da Ilha Tauro A gente vai ali para cima Onde está azul Galera Exatamente E nesse episódio Nós vamos descobrir Quem é o sacerdote Nós vamos descobrir Quem é O bendito sacerdote Velho Beleza Ilha Tauro Para onde os ventos Estão soprando Estão soprando para aqui Olha um baú ali Transparente Tá A gente precisa vir para cá Então Exatamente Para aqui Ilha Tauro Essa ilha é muito maneira Tem muitas missões Interessantes Para a gente fazer Aqui na Ilha Tauro Galera Muita 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 mesmo Nossa Eu estou todo Perdido Vamos dar a volta Aqui por trás Eu vi que a caixinha de correio Estava piscando Galera Numa próxima oportunidade Nós vamos parar Para ver Essa caixinha de correio Bom Eu acho que a ilha Do vento É logo essa aqui Velho Deixa eu ver se é Ilha do vento Mesmo Ilha do vento É isso aí mesmo É isso aí mesmo Agora vocês vão poder ver Aqui a bolsa Eu vou colocar a frutinha aqui Porque aquele peixe Já me falou Onde era É digo para vocês galera O peixe vai falar Onde está o sacerdote Dessa ilha Eu acho que O que você deve fazer Um sacerdote Que tem Que a gente pode Vim aqui nessa ilha Eu botei aquela Comidinha de peixe Não vai ser necessária E eu vou colocar Aqui O martelo Cadê o martelo? Exatamente Ele vai ser necessário Ele vai ser necessário O martelo E a botinha Galera Se liga Olha só Olha que vento forte Galera Olha como que o link Fica nesse vento Vou mostrar para vocês Ó Não tem como galera Não tem como a gente vir Ó Mas aí de repente Acontece isso aqui ó Um olho aberto E um fechado ó E a gente como? Boladão mano Cara O link ficou muito bonitinho Com essa cara Ali não fica tão bonitinho Ali que bonitinho Ali minha botinha Ó Sem tirar a bota Agora a gente é arremessado Galera E aqui eu dou uma martelada Pronto E a pedra para De soprar Ai o cara O cara tá Ó Ó eu com o martelo Vou entrar aqui para dentro Com a bota Beleza Beleza Bom Temos que aprender essa música Cima Cima Baixo Direito Esquerda Direita Cima Cima Baixo Direito Esquerda Direita Beleza Cima Cima Baixo Esquerda Direita Cadê? Aqui Cima 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 Baixo Direita Esquerda Direita Errei? Cima 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 Baixo Direita Esquerda Direita Errei mesmo Cima 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 Baixo Direita Esquerda Direita Eu fiz certo Eu Fiz Certo Ah Tem que ver Beleza Já entendi Eu já tinha decorado Antes de aparecer Essa cola aqui embaixo Pã Agora vai aparecer O sacerdote daqui Galera A gente tem que encontrar Alguém que tenha Um instrumento Igual o dele Que eu acho Que vai ser um violino Mano Você aprendeu A melodia Do espírito Do vento Ó Triforce Bolada Igual um cocodilho Ó Pelo violino Vocês já sabem Quem é Pelo violino Você já sabe Quem é Porque o violino É de folha Você é o novo herói? Sou eu mesmo Venextreme Eu sou Frido Da raça Cocore Mesmo que não pareça Sou um grande sacerdote Boa Frido Durante anos Orei aqui Para otorgar A espada mestra Ele vai contar A mesma história Daquela outra sacerdote Aí ele foi morto Pelos vilões Do Ganandorff Mas uma noite Ganandorff veio E desapareceu Deste mundo Ou seja Matou Galera Quer que essa espada Recupere o poder E o brilho de novo Não é mesmo? Com certeza Eu quero o brilho Da minha espada Para poder matar O Ganandorff Então procure alguém Que toque um instrumento Como o meu E ensine uma melodia Que interpretamos Vou buscar ele agora Que eu sei quem é Quando encontrar Saberá Porque ele também Corre o sangue Do sacerdote Antigamente Essa varinha Que você tem Servia Para que nós Sacerdotes Tocássemos Com sons e rituais Que invocavam os deuses Beleza galera Vamos buscar O sacerdote Que tem Aquele instrumento Igual a ele Esse cara Ele fala muito Eu também amo Certo Deixa eu só dar Uma memorizada Cima, cima, baixo Direita, esquerda, direita Cima, cima, baixo Direita, esquerda, direita Eu não vou marcar Eu vou zerar o jogo Sem marcar Nenhuma nota Cima, cima, baixo Direita, esquerda, direita Nossa O canhão está aqui Chato Beleza Ah Pera aí Não Pera aí Baixo, direita Esquerda, cima Vamos para a ilha do bosque Galera Agora você já sabe quem é É aquela folhinha Que tem um violino Estão ligados né Ilha do dragão Ilha do bosque Sim Quero transportar Para a ilha do bosque Bolado aqui Blindado Ali a bomba Ficou paradinha Pé da gente Esse truque aqui Galera Do redemoinho É o melhor Tem que a gente pode Teletransportar Na nossa carta náutica De um lugar Muito distante Para outro Longe Para caramba Isso é Muito bom Muito bom Eu podia ir nadando Mas eu sou preguiçoso Beleza Vamos pegar Vamos pegar nossa carta São as coisas mais importantes Do mundo Para mim Tenha cuidado Sua avózinha Nossa avó mandou 20 rupi Obrigado Parte das economias dela Galera Que pecado Que eu fico disso Eu tenho uma pena Vamos colocar Esse aqui Que eu acho Que a gente vai precisar Usar Ali Vocês já estão vendo As notas musicais Ali Ali Droga Me comiu Me comiu Eu querendo Bancar o Fortão Me comeu Mas se liga Galera A gente aperta o A A gente deixa ela intacta Paralisada Perdão Depois é só cortar o cabo É fácil Façam isso sempre Que Ruim não vai dar Só se ela te comer Depois mata ela com B Olha a musiquinha tocando Cosp Cosp Tá saindo ali de baixo Mas eu não sei como eu entro ali embaixo Beleza Vamos tentar entrar ali dentro Na floresta Pra ver se ele tá ali em cima Lá dentro mesmo Galera Droga Beleza Vamos dar uma paradinha aqui Uma mirada Não acerta A gente essa bola Porque essa bola Dói Tá, ele tá tocando mesmo Beleza Vai, taque-me Boa Boa Coraçãozinho É sempre bom Né Nós sempre agradecemos Corações Que é nos dado Cadê ele Será que ele tá lá fora Galera O barulho tava vindo Vou ver Vou ver com a árvore Decu onde ele tá Onde que ele tá A árvore Decu Está tudo bem Venom Sim Como pode ver Sou velho e fraco Mas me deram conhecimento Se tiver algo Queira saber Pergunte E ajudarei No que puder O que deseja saber Sobre os calogs Sobre a água Sobre o bosque Não quero saber Sobre nada disso Beleza Galera Eu vou procurar ele Quando encontrar Eu volto Certo galera Parece que a música Que ele tá mesmo Aqui fora Porque a música Tá fluindo Muito daqui Temos que arranjar Uma maneira De entrar Nessa cachoeirinha Eu acho que eu já sei Como vamos fazer Beleza Vamos chegar lá E tocar a canção Pra ele Entramos Cadê Nosso violinista Ó que bonitinho Tocando sozinho Pros vagalume Senhor guerreiro Venom Há quanto tempo Como encontrou Esse lugar Escutei tua música É estranho Que eu esteja Escondido aqui Não é Muito velho Por que tu tá aqui Vamos com o codilinho Eu estava ensaiando A peça Que tocarei No ritual Do ano que vem E não quero Que outros escutem Antes do ritual Mas eu tô escutando Lá de fora Não me diga Que escutou de longe Escutei muito Você é sério? Pensei que o ruído Da cascata Ocultava minha música Tocarei mais baixo Agora Beleza Vamos tocar junto Com ele Galera Ó É uma varinha Não é? O senhor guerreiro Também é diretor Eu sou músico Você conhece De tudo De tudo Pode me conduzir Venom Beleza Vou ver se consigo Lembrar a música Galera Cima Baixo Direita Esquerda Direita Acertei Você fez soar A melodia Do espírito Do vento E agora A folhinha Vai tocar Com a gente Galera Hã? Esta melodia Sinto algo estranho É como se a conhecesse Antes Venom Olha que música Escutem O link é muito bobo Me faz lembrar Me faz lembrar Os templos Dos vikings Sei lá Os escoceses Parece uma música Escocesa Olha ele Abaixando a cabecinha Senhor Venom Essa melodia sagrada Que me ensinou De repente Fez-me compreender Com quem realmente sou Agora sei que sou Sacerdote Do vento Meu dever É devolver o poder E repelir o mal Da sua espada Mestre Senhor Venom Me leve por favor Ao templo do vento E terminarei o trabalho Do meu processor Prodecessor Só assim Seu espírito Descansará Em paz Beleza Vambora comigo Pro templo Do vento Pra gente desbravar Esse nosso Olha onde ele fica Que bonitinho Velho Olha lá Cocodilinho Olha na cabeça Do Máscara Vermelha Galera Nosso vídeo Vai ficar por aqui No vídeo seguinte Nós vamos fazer Continuar Essa nossa Épica aventura Muito obrigado Mesmo galera Todos vocês que assistiram Deixa aquele like É importante Eu agradeço demais O like de vocês Galera Um super abraço Fiquem bem